Senhoras e senhores, nós estamos aqui com um vídeo especial, porque a gente vai jogar vários jogos. É um vídeo com vários jogos de browser que sugeriram pra gente. E alguns que a gente colocou na lista também, porque eu queria mostrar. É tudo de graça, tudo no browser. Roda na torradeira. Esse daqui é powerline.io. É basicamente o joguinho da minhoca, ou da serpente. Só que é multiplayer. Nome, Nilce? Tânia? Atenia 2. Não, não, não é Tânia. Não é. É uma minhoca? É. Mini. Mini, beleza. Mini é minhoca. Vamos lá. Você não pode bater na linha dos outros, senão você morre. E se você chegar perto da galera, tem um aviso ali, você tem um buchezinho. Mas você tem que comer as coisinhas aí. Você tem que comer as coisinhas que você vai aumentando de tamanho, entendeu? Tá, então tem mais coisinha pra cá. Pega as coisinhas daqui. Não, 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 não. Calma, tá tudo sob controle por enquanto, tá? Mas aí como é que você faz pra matar as outras minhoca? Então, eles têm que bater na sua linha. Olha lá, aquela ali tá perigando. Não, tá surgindo muita gente aqui, eu não quero... Calma. Se você passar perto de alguém, igual eu tô passando aqui, você ganha velocidade. Ai, morre. Você bate na dos outros. Morta pelo Izzy. Agora, agora, eu já expliquei pra vocês como é. Agora vai jogar a sério agora. Isso foi só pras coisas, né? Vai ser um fracasso, não vai? É, podia sair esse logo de ficar perto pra andar mais rápido ali embaixo, pra me tentar andar mais rápido. Ó, 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 tá indo kamikaze rumo ao perigo. Não, tá tudo sob controle aqui. Ó, tá indo kamikaze rumo ao perigo. Olha, olha. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Aquela ali vai ficar gigante. Rodou o canilinho. Eu consigo chegar, eu consigo chegar. Não, não consigo nada, você vai morrer de anemia, não come nada. Não, tá tudo sob controle, Nilce. Não, tá não, meu bem. E olha que a comida vem até você ainda. Não, eu tô pegando meu boost aqui, pronto. Mas pra que você tá pegando boost? Pra calma rápido, ele tá mandando ali, ó. Olha lá, olha lá. Tem um negócio do tamanho todo na tela me atrapalhando a ver. Podia sair isso aqui, hein? Cuidado, olha. Pega, 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 pega tudo, pega tudo, pega tudo. Lá vem, lá vem o maluco, lá vem o maluco. Calma, tá tudo. Vem te vendo, amiga. Ih, tô preso. Não, não, tá tudo sob controle. Quase. Gente. Tem um cara muito rápido aqui, eu vou pegar a velocidade aqui agora, né? Mas pra que você vai fazer isso, Leon? Não sei, tá todo mundo pegando. Tinha um botão embaixo mandando eu pegar. Olha lá, o cara querendo te cercar, ó. Tá tudo sob controle. Morreu, morreu na sua cauda. Você matou alguém. Não, eu peguei um exatamente. Não, você pegou não, meu bem. Ele se matou. Não, foi estratégia do francês. Você não fez nada. Foi 100% intencional. Esse povo apareceu. Olha isso, olha o cara correndo pra te cercar. Olha isso, ele quer te cercar. Ele vai te cercar. Não vai te cercar nada. Olha, vai. Vai te cercar. Vai te cercar, meu bem. Não vai, não. Vai, meu bem. Outra que ele quer te cercar, meu bem. Pula pro lado de lá. Peguei. Cerca, cerca. Vai, tontão. Você achou que eu fosse virar, não é mesmo? Eu achei. Você achou que eu fosse virar? Não. Eu achei. Estratégia do francês. Olha lá, olha lá, olha lá. Não sobe, não sobe. Eu fiz um golpe pro aqui, matei mais um. Caramba, Leon. Você tá ficando bom nesse negócio, hein? Não, não. Eu só jogo um jogo mais conservador, não mesmo? É a minhoca psicopata. Não, que isso, Nilce? É a minhoca que mata todas as outras. Aí rodou aqui mais um. Ó, rodou também. Bateu a cabeça. Por que esse povo faz isso? Você tá vendo aqui. Você matou um OK. Você é o quarto do ranking, tá? Você vai começar a ficar avisado. Foi mais um. O Osmond. Quase o cara ali. Quase que eu bati o mesmo. Eu fui olhar pro cara ali. Cuidado. Eu não tô rápido. Olha o cara te cercando. Olha o cara te cercando. Eu sou lento, mas eu... Pra que você tá fazendo marapuca pra você mesmo? Porque eu sou burro. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da cauda que você tinha. Você não ia caber naqueles pazinhos. E esse foi Powerline. Esse é um jogo daqueles convencionais. Não tem ação nenhuma, mas você tem que descobrir qual é o país ou o território do dia. O leão que joga muito joguinho, você já tá afiado. Não faça a menor ideia do que é isso. Você fica olhando o papo o dia inteiro. Mas não assim. Você tem que pegar, tipo, a silhueta do treco e adivinhar. É. O nome desse jogo é Wordle. O que é isso, Nilce? São ilhas. É. O lance é que você vai dar um palpite e ele vai te dizer mais ou menos a distância que você tá de acertar ou não. É isso? É. E pior que pode ser um monte de ilha. Pode ser. Tipo, tem uns negócios que eles consideram, tipo, Ilhas Marshall. Aqui tem. É alguma coisa no Caribe. Você fez relações internacionais. Você tinha que saber, né? Não, eu não sei de ficar silhueta. É igual assim, ah, você fez relações públicas. Adivinha a silhueta de todos os políticos. Não. Não é assim, né? Relações públicas não tem que lidar com isso, não. Tenho certeza que é isso. Vamos lá. O que que é? Bahamas? Ô, Nilce. Tá longe, não, tá? É, Caribe, eu acho. Bahamas. Tenta aí, Bahamas. Tá bem longe. Tá bem longe. Tá bem longe. Essa seta aqui indica que a Bahamas tá pra lá ou ele tá pra lá das Bahamas? Eu acho que ele tá pra lá das Bahamas. 13 mil, então tá no Pacífico. É, depende pra onde você gira a terra, né, gente? Porque você pode girar pro lado oposto também, eu acho. Eu vou chutar. É redonda, né, amigos? Não é pra lá. Sei nem do que que você tá falando, meu bem. Palau. Mas apareceu aí, Palau. Palau, você é no Pacífico? Não. Puts, grila! Não, não, pera aí. Então isso daqui quer dizer que tá pra lá das Bahamas e tá pra cá. Isso é tipo na Ásia ou na África? Não tá, porque senão... Sri Lanka. Tá na altura das Bahamas. Não, Sri Lanka. Tá ali no meio, perto da Índia. Eu coloquei cada um em um pedaço do mundo. 76. 76. Essa aí tá mais perto, só que ela tá pra baixo. Então ela tá pra baixo do Sri Lanka. Ela tá pra cá do Sri Lanka. É isso? Pra cá do Sri Lanka. É a África total mesmo. O que que tem ali? Mas na altura das Bahamas? Eles Maurício? Tá muito pequeno. Põe Açores. Deixa eu tentar Maurício primeiro. Aí, não, 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 não. Tá pertinho dos Maurícios. Então ele tá pra cá dos Maurícios ou o Maurício tá pra cá dele? Isso que eu nunca sei. Se o Maurício tiver pra cá dele mil, tipo assim, ele tá na África. Mas o que que pode ser na África? Não, não, pera aí. Não tem como a gente ver. A gente só vê no... Não, as Canárias não é. É muito pequenininho pra ser, né? As Ilhas Canárias, é na África. Será que são os Açores? Não, não tem Canárias. Açores é muito... Não tá tão longe da Bahamas assim, né? Não tem, não tem, não. É alguma coisa que você... Que é mais ou menos independente. A gente tem duas chances agora. E vai ser um fracasso. Acho que nem entra esse vídeo no ar. Não, não, calma, 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 calma. Malta. Não, total vexame. Não, eu não vi a Malta. Total vexame. Então tá entre Malta e Maurício, entendeu? Tá assim. Eu tá ali, eu tá ali, tá aqui. Pensa em Malta, fica ali embaixo da Itália. Aí, você desce pra cá. Mas tá bem longe, seis mil, é tipo... Não, então, tipo, é lá no... Você pensa na costa leste da África, lá em cima. Ali, a gente tem Madagascar. Madagascar. Não vai ser, porque... Madagascar é maior. É um pouco maior. Eu vou chutar um aqui, tá? A gente perdeu, a gente não sabe. É, é a França, pronto. É a ilha... South France. Qual que é a ilha que pertence à França que fica no Seno Índico? Eu não sei do que você tá falando. Tem uma ilha que pertence à França. É uma coisa, tipo, liberdade, alguma coisa assim, uma palavra. Joga Island, que às vezes aparece... Então, exatamente. Island. Tem Coco Island, Cook Island, Bouvée. Não é francês, Bouvée é francês. Com certeza é Bouvée Island. Eu tenho certeza que é... Não. Comoros, eu nunca ouvi falar disso. Onde que é isso? Eu sou de relações internacionais e não sei. Comoros, pelo amor de Deus, o jogo é pela, cara. Que isso, é lá, é no Seno Índico, tava certo. Ele tava ali, ó. Eu tava lá na marca, mas quem conhece Comoros? Ninguém sabe esses jogos obscuros aí que servem só pra humilhar a gente. Felizmente, ele é um por dia, então você não consegue ser humilhado mais de uma vez. Esse daqui é iSpy. Sabe como funciona? Não. Você já jogou Aonde Está o Wally? Sim. Imagine ele em esteroides e com timer. Ah, que legal. Vamos começar aqui. Challenge. É o seguinte, Nilce. Você tem que mexer no mapa e achar os caracteres. Mas qual caracteres? Os personagens, desculpa. Quais? Ele vai mostrar. Tá. Gol. 3, 2, 1, 0. E quanto tempo a gente tem? Nilce, esse cara aqui. Esse nadante. Esse nadante, é. Nadante tá onde? Aqui, achei, achei. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Esse aqui. Esse aqui. Ó, Nilce. Tem até o tempo pra acabar, você sabe, né? A garotinha, a garotinha, a garotinha. A garotinha deve estar correndo. Ai, a garotinha, a garotinha, a garotinha. A garotinha, meu Deus. A garotinha. Cadê? Calma, Nilce. Se você repetir, ela não vai aparecer, não, tá? Cadê a garotinha? Nós vamos perder, meu bem. A garotinha tá acabando. Ai, caramba. Cadê ela? Não, tem até ela chegar aqui embaixo. Calma. A garotinha sumiu, meu bem. Cadê a garotinha? Eu não sei da garotinha. Caramba, eu não consigo enxergar a garotinha. Ai, o tempo tá acabando. Ela tem um boné vermelho. Ela não tem cara de ser... Eu não... Pela cor, eu não acho nada. Cadê a desgranhada dessa menina? Tá vendo? Meu Deus do céu. Cadê a garotinha? Não, eu só tenho um trabalho. Ela tá com o pé na água. 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 Achei! Achei! Vai, vai! Cliquei! Salvei nós. Chegamos à conclusão que não vai acabar. Não vai acabar. Fica com a gente pra sempre. Olha aqui esse bichinho aqui. Esse foi o jogo. Você pode tentar jogar, beleza? Deu, 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 deu. Globo! Pra você que não cansou das aulas de geografia. Todo dia tem um país novo. Secreto. Aí assim, você vai chutando. Aí toda vez que você errar um país, ele vai ficar de uma cor. Que indica o quão próximo ele tá do país certo. Vamos jogar. Nome do país. Um país assim, chave. A gente pega e põe um país mais ou menos aqui, ó. Síria. Síria aqui. Aí é perto de tudo, entendeu? A gente tem uma ideia melhor. Rússia é maior, né? É, Rússia realmente faz muito mais sentido. Obrigado. Rússia. Tá longe de tudo. Mais perto tá 5 mil quilômetros. 5 mil, mas 5 mil já tá aqui, já. Já tá 5 mil, né? É, já tá aí. Já tá aí. Ou tá na Europa, ou tá cá para baixo. Vou tentar Índia, tá? Tá bom, joga Índia. Eu quero ver Ásia primeiro. Índia. Índia tá mais próximo, mas ainda tá longe. É, mas tá 2 mil e pouco. Vamos tentar a Síria. Vai, vai na Síria. Síria. Mas Síria não vai estar tão longe da Rússia. Exato, é verdade. Pra ser 5 da Rússia... É aqui, ó. É aqui, por aqui, não é? Mas aí tá muito perto da Rússia. Tailândia. Vai, vai na Tailândia. Não, então não é pro outro lado. Não, gente. Vai tá aqui, ó. Eu acho que vai tá aqui, ó. Não, acho que vai tá aqui. O que que tem aqui, ó? Tem que ser um treco aqui, ó. Quiet. É, vamos tentar. Como é que fala? Como é que se chama? Quiet mesmo? K-U-W-A-I-T. Exatamente. É isso que você falou. Quiet. Ah. Caramba, ele tá laranja também. Que laranja também. Onde é que é essa? Então, a gente tá perdendo noção dos espaços aqui. 2 mil quilômetros é muita coisa. O que tem aqui? Uma distância boa. Cadê o Catar, meu bem? O Catar tá aqui. Eu não sei o que que tem aqui, ó. Eu não lembro. Caramba, meu. Não tem no Geoguese. Eu não pratiquei. Mas ela não tá encostada, né? Então, assim, acho que tem que girar esse mapa aí. Quanto que é 2 mil quilômetros? Essa que é a questão. Quanto que é 2 mil quilômetros? Ó, de Birigui a São Paulo são 530. Então, é 4 vezes Birigui e São Paulo. Será que tem 4 vezes Birigui e São Paulo entre a Índia e o Sri Lanka? Não, tem não. Eu acho que é o Sri Lanka. Eu acho que não. Senão a Índia estaria vermelha. Eu tô apostando que aqui tem mais de 2 quilômetros. Tem não. Não tem não. Não tem não. Vai dar nada. Não, tá... Mesma distância. Mesma cor. Mas não é isso, meu bem. A gente chegou já na borda mais próxima. Tudo que você tá pegando aí não é mais próximo que a Índia. Então tá perto da Índia. Mas não adiantou nada. Eu sei, porque tá no mesmo rumo. Não, não. Olha a minha teoria. O Sri Lanka tá aqui. Ele tá da mesma cor. Então é próximo. Pode ser isso aqui cujo nome eu não lembro. Que a gente já caiu uma vez numa outra coisa que a gente fez. Salomão Island. Não é Salomão Island. Não sei. Não conheço. Gente, eu sou ruim de mapa. Como é que chama isso daqui? Tem um nome isso daqui. Isso daqui é um país. Eu vou olhar no Google. Malvinas? Não, não é Malvinas. É isso daqui. Como é que chama esse trago aqui, ó? O nome que se dá pra isso. Maldivas. É Maldivas? Não, são as Maldivas. Ela é tudo um negócio só. É, uai. Então eu não tô tão enganado. Eu só errei em Malvinas pra... Maldivas. Tá, Maldives. Mesma coisa. Tá um pouquinho mais perto. Tá mais perto. Então, tipo, eu tô dizendo... É outra coisa dessas ilhas aqui. Bota Austrália. 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 Nilce. Vai, bota Austrália. Austrália é cá embaixo, Nilce. É alguma coisa aqui, ó. Eu acho que tá longe. Tá substituído. Ah, não. Mas aí a outra vai ficar mais perto, né? Madagascar. Madagascar é aqui, Nilce. Bota Madagascar. Isso aqui tem mais de 2 mil quilômetros aqui, Nilce. Que fracasso. Afeganistão. Afeganistão. Não é, meu bem. É aqui, é aqui. Não, é Madagascar. Não é Madagascar, é aqui, Nilce. Bota Madagascar. Tá. Madagascar. Tô te falando. Madagascar tá mais perto. Nilce, eu acho que a gente teve uma coincidência hoje. Comores. Será que é Comorros? É Comores? Comores que escreve. Comorros. Comorros em inglês, né? Comores, não sei. Não lembro. Não. Continua sendo Madagascar. Que que é uma epia de Madagascar? Aqui, o paizinho aqui, ó. Bota o paizinho aqui. Que paizinho é esse aí? Eu não sei. Meu bem, você vive... Lesoto. Não, não é. Porque esse daqui ia estar mais próximo disso. Não é no continente da África. Tem que ser pra cá. Querido, tenta a África. Mas como isso daqui... Bota aqui, Botsuana. Não, bota mais pra baixo. É. Aqui pode ser... África do Sul. Éfrica. Não, pode ser, tipo, Lesoto. Lesoto. Lesoto, então. Na África. Não. Então é pra cima aí, ó. É pra cima. Isso daqui, ó. Isso daqui tem que ser aqui. Tem que ser aqui. O que é o nome dessas asilhas aqui? Maurícius. Tá tirando... Tá tirando... Ah, ah. Mas é mais longe. A outra tá mais perto. Não, mas já tá mais vermelho. Ah, droga. Não tá mais vermelhinho. Madagascar tá mais vermelhinho. Madagascar tá mais... É esse país aqui, ó. O que é esse país aqui? Esse cotovelo aí. Isso daqui é Angola? Joga Angola. Nossa, Angola acho que é pro lado do Atlântico. Não, Angola... Não, Angola é aqui. Não, não. Moçambique, Moçambique. Desculpa aí, África. Eu não acho que é Moçambique também, não. Era pra ser rápido. Era pra ser 5 minutos. Vamos fazer um jogo facinho, super legal. Vamos passar vergonha pra internet inteira, Vê. Nilce. Seixeles. Seixeles. Você sabe se é essa? Seixeles. 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 Achamos! Que raio de jogo é esse que bota seis cheles? Vamos aprender sobre seis cheles agora. Seixeles. Ó, seis cheles. É um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico. Índico, perto da costa leste da África. Ela tem um grande número de praias. Ah, com esse número de ilha, a gente espera. O Tandilha é minúscula. Recifes e corais e reservas naturais, além de animais raros, como a tartaruga das Seixeles. Deve ser raríssimo, que só tem lá. Era pra ser rápido. Era pra ser rápido. Mas a gente é muito bom em localizar figurinhas. Não, é que esses países não estão no Geoguess. É porque não estão mapeados pelo carro do Google. Se tivesse no Geoguess, eu já matava. Eu aprendi onde está um monte de países por conta do Geoguess, que antes você pedia se eu mostrar no mapa, assim, os nomes iam me bolar. Você aprendeu que a gente é muito bom em correr com a minhoquinha, assassina, psicopata. Muito bom em identificar figuras num mapa cheio de outras figuras, mas horrível em identificar mapas. É. Você descobriu que bacharelado em relações internacionais não é licenciatura em Geografia. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais, primeiro, diga nos comentários. A gente pode trazer mais jogos de browser pra vocês. E clica aqui, tá? Pra você assistir mais vídeos. Mas larga o joinha aí também, tá? Joinha é importante. É importante. Um grande... Não, clica aqui. Não vai sair, não. A gente vai esperar você clicar. Eu vou sair. Mais um vídeo.